Pessoal, o governo do Bolsonaro é absolutamente insensível com o que está acontecendo no Brasil com a crise do coronavírus. O Paulo Guedes veio dizer que na China só morreram 5 mil, ou seja, para ele morrer povo pouco importa. Ele quer o resultado do capital financeiro. Para nós do PT, o que interessa é a situação do povo. Por isso, nós estamos lutando para manter o Congresso aberto, para aprovar medidas que garantam recursos para os pequenos negócios, para os microempreendedores e para os trabalhadores e trabalhadoras com carteira e sem carteira. E para os desempregados, evidentemente. O governo tem que colocar os recursos que tem para evitar que as pessoas sofram. Por isso, a bancada do PT luta para manter o Congresso aberto, funcionando e, principalmente, votando e aprovando projetos do interesse da maioria da população.